Oi pessoal, meu nome é Natasha Azacás Recentemente eu postei uma foto perguntando quais são as dúvidas que vocês têm sobre o meu cabelo E além de gravar um vídeo de dúvidas, eu achei essencial fazer vários vídeos, né? Mostrando como é o tratamento do meu cabelo As questionadas foi como tirar o aspecto de frizz e ressecamento, sabe? Quando você acorda e parece um ninho de rato Então esse aqui é o vídeo que eu já vou te dar uma dica pra você acabar com isso Independente se você tem o cabelo curto, independente se você tem o cabelo longo Eu faço ela há muitos anos e sempre dá certo, tá bom? Então, continue assistindo Eu começo separando meu óleo de coco, pode ser do que vocês preferirem Colocando dentro desse recipientezinho Ele fica sem tratar no meu chuveiro Porque sempre que eu tomo banho eu faço basicamente essa receitinha que é bem simples Aqui é o meu cabelo antes, gente Ele tá dois dias sem lavar, tá sem chapinha, tá sem escova, tá sem nada Porém, olha como fica parecendo um ninho de rato Ele fica bastante poroso, fica bem cheio Enfim, é um aspecto que eu detesto Então é muito raro eu não fazer essa receitinha Eu tô sempre fazendo, tá? Mas tem solução e eu vou mostrar aqui pra vocês Eu começo usando meu shampoo da Vela Então você pode usar um shampoo da sua preferência, né? Pra tirar a oleosidade do meu cabelo Que é bem oleoso na raiz Coloquei essa máscara hidratante da Keramide, do Akerazis E coloco junto com o óleo de coco Eu vou misturando a quantidade de óleo de coco Que eu acho que é boa pro meu cabelo É muito de olho, tá gente? Às vezes meu cabelo tá muito ressecado Eu coloco mais, às vezes eu coloco menos E você vai aprendendo Só coloca no comprimento Porque se você passar na raiz Vai ficar bastante oleoso Faço a hidratação, né? Espero uns 10 minutos E pronto, gente Esse aqui é o resultado O meu cabelo tá seco naturalmente Eu não usei chapinha, não usei escova Não tem nada mascarando ele É exatamente assim que ele ficou, tá vendo? Olha como ele ficou mais, sabe? O fio ficou mais definido Não ficou aquela coisa porosa, ressecada E eu nem pentei ele aí já, né? Por isso que ele tá meio grudadinho Mas olha a diferença do outro cabelo pra esse Chega a ser absurda a diferença Olha o antes e o depois Bom, eu uso essa técnica sempre Aconselho a vocês E fica bem hidratado Como vocês podem ver, né? Porque o óleo de coco é maravilhoso pro seu cabelo Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se você tem alguma dúvida Se você quer me dar dicas de vídeo De como manter o cabelo Tudo mais Comenta aqui embaixo Que eu vou fazer vários vídeos De todas as dúvidas que vocês tiverem Sobre o meu cabelo Eu quero tirar isso de uma vez É todos os tratamentos que eu faço Então comenta aqui Se você tem alguma dúvida Alguma ideia Enfim Não esquece de deixar seu like Caso você tenha gostado E até o próximo vídeo